Olá, querida família! Continuando agora a nossa segunda aula do berçário, a gente vai para o momento da quadrinha. E hoje nós trouxemos um modelo de pandeirinho que a gente possa fazer em casa. Esse pandeiro é feito com uma tampa de pote de sorvete onde nós furamos e nos furinhos a gente coloca cola de chaveiro e alguns guisos. Para decorar, vocês podem colocar adesivos, podem colocar gravuras de revista, imagens e colar com durex, decorar da pomba como vocês acharem melhor. E aí nós utilizamos ele para fazer o momento da quadrinha, que como nós conversamos é aquele momento de levarmos a poesia para nossos crianças. Então vamos começar? Nossos pais e companheiros são sublimes mensageiros da providência divina, da providência divina, João de Deus. A gente pode falar agora baixinho ou mais grosso, como vocês preferirem. Tentem aí de casa. Eu vou falar baixinho agora, para a gente já se preparar para o nosso segundo momento da aula, tá bom? Então, nossos pais e companheiros são sublimes mensageiros da providência divina, João de Deus. Tentem aí de casa.